Na sua apresentação aqui no WCT 2016, você fez uma relação direta entre dados abertos e dados pessoais. Como que os dois têm essa comunhão? O governo procura manter um equilíbrio entre a abertura de dados tão necessária a transparência que todo governo tem que ter e, como custodiante dos dados pessoais dos brasileiros, preocupação para que esse dado não seja usado de forma incorreta. Hoje, a regra é aguardar a decisão do Poder Legislativo, que atua hoje sobre dois projetos de lei que irá normatizar a questão relacionada aos dados pessoais. Como é que está acontecendo? Foi colocada no painel essa questão da coleta e da organização de dados. Dentro desse impasse, que ainda não se tem uma lei de proteção de dados pessoais no Brasil, como que acontece essa coleta das informações? O Ministério do Planejamento incentiva a abertura de dados resguardada ao dono da política pública, portanto, cada ministério, a responsabilidade por decidir o que se abre e o que não se abre. O nosso apoio é no sentido de que a transparência é um pilar fundamental do governo, qualquer governo, não apenas o governo federal, e, portanto, o dono da política pública deve balizar a busca pela transparência sem prejuízo ao dado pessoal. O governo, para ser um fornecedor de serviço digital, precisa ter acesso a esse dado pessoal? Precisa ter uma relação com a iniciativa privada? Precisa ter esse trabalho de criar modelos de negócios? O Brasil avançou seis posições no ranking mundial da ONU. A gente ocupa uma posição de 51º lugar, uma posição perante o planeta, assim, intermediária. Para a grande variedade de serviços públicos que devem ser ofertados de modo digital, parte usa dados pessoais, parte não usa. Por exemplo, o agendamento de uma consulta hospitalar. Não precisa usar dado pessoal. O agendamento, o decorrer dessa consulta, precisa, mas apenas o agendamento, se for feito de modo eletrônico, já é um grande avanço para a população brasileira. Carteira de trabalho digital, que é algo que estamos trabalhando junto com o Ministério do Trabalho, também, a meu ver, para o lançamento da carteira, não usa dado pessoal. Registros específicos trabalhistas, não precisa, que entra, por exemplo, no campo de informações pessoais, é uma relação um a um daquele cidadão com o governo. Aquilo não precisa ser divulgado na minha leitura. Anonimizar os dados para um desenho de política pública, eventualmente com o uso da sociedade, e aí quero ressaltar que inclui o empresariado, o terceiro setor, a academia. A sociedade é vista para a gente de modo amplo. Anonimizar esse dado para oferta de serviços públicos digitais cocriados, governo e sociedade, é um ponto que diversos países fizeram, que também estamos avançando. O Brasil, ele é um... O governo brasileiro é um prestador de serviços digitais hoje? Estamos avançando nesse ponto. A gente tem índices que nos orgulham, por exemplo, na prestação de contas ao governo, notamente na área de receita federal, por exemplo. A votação no Brasil, dados características da nossa democracia que imprime o voto obrigatório, também é motivo de orgulho para todos nós. Entretanto, em outras áreas, precisamos melhorar. É parte do nosso trabalho e perseguimos o que a ONU tem tratado na sua agenda de 2030, uma melhor qualidade de vida do cidadão, que inclui o consumo de serviços públicos cada vez mais efetivos, portanto, em formato digital, tal qual a gente consome serviços de modo geral, que tanto temos orgulho, com certeza vocês consomem, as pessoas que vão assistir a essa entrevista também consomem serviços de modo... os serviços tradicionais de modo digital, é isso que o governo persegue. Oferecer os seus serviços públicos de um modo mais eficaz, tal como a iniciativa privada hoje já o faz. Para ter governo digital, precisa ter TI. E a gente sabe que a TI no governo é muito heterogênea. Como trabalhar isso? É fato, o que você disse, o que nós estamos vendendo para o dono da política pública, que observe, não é uma pessoa de tecnologia, é que a tecnologia pode melhorar a sua política pública. A partir desse momento, a gente tem política pública de bilhões. A partir do momento que o dono da política pública, a saúde, por exemplo, perceber que a tecnologia pode melhorar a política pública, muitas vezes economizando parte desse recurso, já destinado muitas vezes por legislação muito dura, aquele dinheiro é para a saúde e não se fala mais nisso. Então, e claro, a gente tem hoje uma limitação fiscal evidente, a tecnologia pode trazer economias à política pública e, portanto, a partir dessa possibilidade de melhora na política pública, o investimento em tecnologia ser aprimorado. Tem governo digital sem lei de proteção de dados pessoais? Tem, mas não da forma que almejamos ser. Os países que estão nas primeiras posições nos rankings mundiais, todos enfrentaram essa questão. Volto a dizer, o Legislativo tem dado sua contribuição e o Governo Federal trabalha junto com o Legislativo e aguarda uma posição deles. O que vem de novidade no governo digital? O que está sendo feito? Esse ano publicamos a estratégia de governança digital oriundo da política de governança digital em forma de decreto. Agora, a política fala em três pilares, serviços públicos digitais, prestação de informação ao cidadão em sentido amplo, claro, utilizando ferramentas digitais e participação da sociedade que a tecnologia também facilita muito essa participação. No pilar serviços públicos digitais, o governo espera lançar a plataforma de cidadania digital em breve. Será objeto, muito provavelmente, de um decreto em que dará um recado em altíssimo nível que o governo está, sim, preocupado com o assunto governo digital e está oferecendo os recursos necessários para cada ministério, cada agência governamental desenvolver seus projetos nessa linha.